Oi, amores. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com o filho, com o sonho, por uma pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa a minha exigência. Ia mudar, ia fazer diferente, mas eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas, como pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. Mas eu só quis tornar isso público. Porque eu preciso que vocês parem de se acoar. As mulheres... ... Obrigado.